A Justiça Federal em Curitiba condena o ex-presidente Lula por corrupção e lavagem de dinheiro do processo sobre o sítio de Atibaia. A pena é de 12 anos e 11 meses de prisão. Cinco pessoas baleadas em tiroteio entre policiais e ladrões de carga na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Tentativa de assalto a carro forte causa pânico na rodovia Rio Santos, em Angra dos Reis. Sobe para 150 o número de mortos no rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. O desabamento de um prédio mata pelo menos duas pessoas na Turquia. O Banco Central mantém a taxa básica de juros em 6,5% ao ano. O presidente Jair Bolsonaro volta a caminhar no corredor do hospital, em São Paulo. Inquérito sobre transações de Flávio Bolsonaro com imóveis é remitido à Procuradoria-Geral da República. Já foi arquivado dentro do Estado, vai ser que vai dentro do Federal também. Filho do presidente terá cargo no comando do Senado. E um panorama dos clubes brasileiros que disputam a Copa Libertadores este ano. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Um tiroteio na rodovia Rio Santos provocou pânico entre motoristas e moradores da região de Angra dos Reis, no litoral fluminense. Criminosos com roupas semelhantes àquelas usadas pelo BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais, tentaram assaltar um carro forte e entraram em confronto com os seguranças. Ninguém foi preso. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Desde o fim do ano passado. A seguir, ministro da Justiça Sérgio Moro vai ao Congresso defender projeto anticrime. Denúncias de crimes online contra mulheres aumentam 1.600%. E você vê aí que o Ibovespa caiu bem, né? Foi a 94.635 pontos. Foi a maior queda diária desde a greve dos caminhoneiros em maio do ano passado. E a gente volta já já. Cinco pessoas foram baleadas hoje durante uma perseguição a ladrões de carga na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Motoristas ficaram no meio do tiroteio. No final da manhã, a princípio... Um homem e três mulheres suspeitos de assassinato foram presos em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Eles confessaram o feminicídio cruel por motivo torpe, sem chance de defesa de uma jovem de 21 anos. O corpo da jovem foi... Sete suspeitos foram mortos pela polícia durante tiroteios no interior do Pará. No mês que vem, 200 agentes da Força Nacional irão para o Estado. Entre as armas do Estado. O ex-presidente Lula foi novamente condenado pela Justiça Federal do Paraná, dessa vez na ação penal sobre as reformas no sítio de Atibaia. O petista está preso desde abril do ano passado em Curitiba, onde cumpre pena pelo caso do Triplex, em Guarujá, litoral paulista. A defesa de Lula afirma que a Justiça Federal de Curitiba desconsiderou provas de inocência apresentadas. Diz ainda que a pena aplicada está fora de qualquer parâmetro de outras sentenças no âmbito da Operação Lava Jato. Pelo menos duas sirenes da Vale, instaladas num bairro de Brumadinho, não foram atingidas pela lama. Mesmo assim, os equipamentos não alertaram os moradores que a barragem havia se rompido. Quase duas semanas depois da tragédia, a contagem dos mortos não para de crescer. Sem chance de escapar. A Vale informou que o sistema de alerta sonoro é acionado manualmente com funcionamento 24 horas por dia. Só que devido à velocidade do rompimento da barragem, não foi possível acionar as sirenes. O ministro de Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi hoje ao Congresso Nacional pedir apoio dos parlamentares ao projeto anticrime divulgado no início desta semana. A primeira visita... O projeto de lei anticrime do ministro da Justiça propõe penas mais duras para condenados por crimes graves. Especialistas dizem que a aplicação dessas medidas deve ajudar no combate à criminalidade, mas vai aumentar ainda mais o déficit de vagas no sistema carcerário brasileiro. O Senado escolheu hoje a nova mesa diretora e um dos cargos será ocupado por Flávio Bolsonaro, filho do presidente. O promotor Luiz Otávio Figueira Lopes, da 26ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal, será o novo responsável pela investigação relacionada ao caso Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz. Ele substitui o promotor Cláudio Calo, que alegou suspeição para cuidar do caso. Em março do ano passado, Figueira Lopes foi designado para um grupo de investigação do assassinato de Marielle Franco. O presidente Jair Bolsonaro ainda se recupera da cirurgia feita na semana passada e, segundo os médicos, apresenta melhora. Um vídeo divulgado hoje mostra o presidente caminhando. O ministro não sai. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu, por unanimidade, manter a taxa básica de juros, a Selic, em 6,5% ao ano. Pela sétima vez seguida, o Copom mantém a taxa no mesmo patamar. O governo deve anunciar na semana que vem novos critérios para a utilização da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. Os detalhes com a repórter Débora Bergamasco. Hoje, baixa renda. Denúncias de crimes cometidos contra as mulheres na internet subiram 1.600% do ano passado no Brasil. As queixas de ameaça e discriminação são a maioria. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou ao Congresso americano no tradicional discurso do Estado da União. A imigração foi o tema principal. Reportagem de Patrícia Vasconcelos. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, reuniu-se hoje em Washington com o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos para discutir a situação política na Venezuela. O opositores do governo de Nicolás Maduro acusaram militares venezuelanos de impedir a chegada de ajuda humanitária ao país. O imbido na Rússia. Há menos de dois meses do prazo estipulado para a saída dos britânicos da União Europeia, o presidente do Conselho Europeu subiu o tom do discurso. Donald Tusk afirmou que existe um lugar especial no inferno para os que defendem o Brexit sem planejamento. E provocou revolta entre os apoiadores do divórcio. Sérgio Ute. A sede da União Europeia. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo determinou a transferência da propriedade das avenidas marginais Pinheiros e Tietê, na capital paulista, para a prefeitura da cidade. A Copa Libertadores da América já começou para os times brasileiros. O São Paulo estreia logo mais na Argentina e ontem o Atlético Mineiro empatou no Uruguai. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau. Tchau.